Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Luigi tira fotos de Petra e Hélio juntos para desmascarar os dois na frente de Antônio e da família inteira. Furioso com a traição, o italiano reúne todos e revela a safadeza. O problema é que Petra fará algo inesperado enquanto isso, determina a prisão de Ernesto e vai buscá-lo. Dalva se desespera e pensa em algum jeito de livrar seu marido da cadeia. Furioso, Caio vai para cima de Ernesto e o obriga a contar quem pagou para ele cortar os freios do carro. Um advogado aparece para soltar Ernesto, mas quando ele entra no carro com Dalva, o carro vai para os ares. Ernesto não sobreviverá, mas antes vai revelar o grande segredo. Antônio leva Ágata para jantar e a mulher aproveita a oportunidade para colocar mais um de seus planos em prática. Antônio cai na armadilha de Ágata e é levado para o hospital, mas quando chega, ele vai e dá de cara com Dalva e a mulher revela um novo segredo que ninguém sabia. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Luigi fotografar Hélio e Petra a OS beijos. Furioso com a cena, o italiano segura sua raiva, termina de fotografar e vai embora sozinho. No lado de fora da pousada, Luigi diz, eu vou desmascarar Petra. Esta malandra está me treinando como engenheira. Hum, isso não vai ficar assim não mesmo. E eu vou acabar com Petra com mais ódio do que já senti em toda a vida. Luigi planeja desmascarar Petra e Hélio de um jeito jamais visto e sai para colocar seu plano em prática. Enquanto isso, em outro canto da pousada, Antônio se encontra com Ágata e a convida para sair com ele. Com um sorriso malicioso, Ágata diz, mas é claro que eu aceito sair com você, Antônio. Acho que vai ser bom. Onde vamos? Antônio responde, vou te levar para jantar. Acho que precisamos de um tempo a sós. Esteja preparada porque eu vou te fazer uma surpresa. Ágata estranha e pergunta, que surpresa? Antônio responde, você vai descobrir na hora certa. Ágata fica mais curiosa ainda e sozinha questiona, será que eu devo me preocupar com essa surpresa? Ágata continua pensativa. Enquanto isso, Antônio volta para a fazenda La Selva. Ao entrar na sala, ele encontra Luigi furioso e pergunta, o que está acontecendo, italiano? Luigi responde, eu quero que vocês chamem a Petra agora. Irene parece preocupada e pergunta, chamar a Petra? Eu nem sei onde ela está. Fala pra gente o que aconteceu. Eu nunca te vi tão fora de si assim, Luigi. Com os olhos vermelhos de ódio, Luigi fala, liguem para a Petra, Irene. Manda a Angelina telefonar para a moça. A empregada faz o que ela mandou e telefona para a Petra avisando, acho melhor você vir correndo para a casa do seu pai. O Luigi está descontrolado. Petra se assusta com o que escuta e pede para Hélio ficar junto com ela, imaginando que saberá o que aconteceu. Até que Petra chega com Hélio e pergunta, o que está acontecendo? Por que o Luigi está nervoso? Antônio, o que você está fazendo com esse engenheiro, Petra? Luigi fala, ainda bem que vocês vieram juntos. Aqui está. Luigi pega o celular e mostra para todos as fracias entregando-nos beijos para Hélio. Petra e Hélio entram em choque ao serem desmascarados. Antônio fica completamente fora de si e pergunta, você quer me explicar o que significa isso, Petra? O que a minha filha, que é casada, está fazendo beijando um sujeito que ninguém sabe? Hélio abaixa a cabeça e, assustada, Petra diz, eu juro que eu posso explicar. Eu não sei o que deu em mim. Luigi fala, tu não tem que explicar nada, pois eu vi com meus próprios olhos. Hélio diz, eu juro que nunca fiz mal a Petra. Antônio interrompeu e mandou, fecha a boca e saia da minha casa agora. Não sei o que ainda está fazendo aqui. Petra começa a chorar desesperada e Irene tenta acalmar a filha. Antônio tenta controlar a situação de algum jeito e pede para que Luigi não desista de Petra. O italiano continua furioso com tudo e Antônio sugere que ele faça uma viagem sozinho para espairecer a cabeça. Luigi gostou da ideia e decidiu viajar para o Rio de Janeiro atrás de Anely. Enquanto na delegacia, Marino continua as investigações do acidente que levou à vida de Daniel, confirma que os freios do carro foram sabotados por Ernesto e decreta a prisão do mecânico. Não demora muito até que os policiais vão atrás do homem para buscá-lo e Dalva se desespera ao ver seu marido sendo preso. Em pânico, a mulher vai junto com ele até lá e quando chegam, ficam sentadas frente a frente com Marino. Não demora muito até que a notícia da prisão de Ernesto chegue até Caio e furioso o rapaz invade a delegacia. Cara a cara com o mecânico, Caio diz, eu sabia que você tinha alguma coisa a ver com o acidente do meu irmão, mas agora você vai me contar quem pagou para cortar os freios. Ernesto e Dalva tremem de medo ao ficarem diante da raiva de Caio, mas apavorado ainda, o mecânico treme enquanto fala, eu sou inocente, eu não sei do que vocês estão falando, eu juro que sou inocente.